Olá! Muito boa noite! Sejam todos muitos bienvenidos! Bienvenidos! Muito bem-vindos! A gente tá na triplice fronteira, né? É! Aqui a gente fala de tudo em espanhol, português, portunhol... Como é que tá, Érica? Árabe! Tudo bem? Tô bem, você? Eu tô bem, eu tô ótimo! Tô ótimo! Semana de feriado, né? Ai, que delícia! Quarta-feira, hoje é sexta? Hoje é sexta! Hoje é sextou! É! Pra vocês podem ver, esse episódio tá sendo gravado, porque quinta-feira, 7 de setembro é feriado, então vamos poder estar vivos! Dia do descanso, né, amores? A gente também merece esse negócio de descansar! Vamos estar eu e Érica desfilando ali na Pedro Baço... Com uma placa do outro podcast... Com certeza! Pra fazer uma divulgação pesadíssima! Isso! E aí, estamos gravando hoje, quarta-feira, em plena tarde de quarta-feira, estamos aqui gravando esse episódio que está de pé graças a... Lomar! Eu sou sempre com o cacazinho no qual, ó... Será que ele gosta? Ele adora! Ele gosta, né? Eu vou falar com ele! A Lomar, que tá com a gente nessa parceria, muito legal! Sigam a Lomar no Instagram, eles estão sempre fazendo conteúdos de Foz do Iguaçu, eles conhecem o Foz do Iguaçu como ninguém, se você tá planejando, se você, assim como os nossos convidados, é de longe, e quer ir planejando, tá planejando vir pra Foz, procure a Lomar, sigam os influenciadores da Lomar, que lá você vai saber tudo sobre Foz do Iguaçu! E Filhos da Barba, lá onde eu fiz o talentinho na minha cara, pra gente ir naquela estreia maravilhosa que teve ontem, naquela clínica... Agora a gente faz presença VIP, a gente tá muito cheio! A gente tá muito chique, cara! Filhos da Barba, especialistas em barba, assim como a Lomar, especialistas em Foz do Iguaçu, fala com o Davis, com o Cassian lá, eles fazem tudo que você precisar de barba, cabelo e bigode! E assim como esses dois, é a Encore, que é especialista em tintas e vende a melhor tinta do mundo, que é a Cher Williams! Cher Williams! Então, se você tá aí reformando a sua casa, procura a Encore Tintas, Encore com dois Ns no Instagram, pra você achar os melhores materiais e achar a Cher Williams, que é a melhor tinta do mundo. Você não vai se arrepender, vai reformar rapidão e lá eles te explicam tudo, te ensinam como que usa, muito top, hein, Cortinho? Diretiva Dunks, registro de marcas e patentes, que fez o registro da nossa marca, a gente vai perguntar pras nossas convidadas se as marcas delas também estão registradas. Que são marcas pra registrar delas, hein? Muita marca! Meu amigo do céu! Evento e várias coisas, tem que registrar, que isso é muito importante, fala com o Luciano, lá na Diretiva Dunks, rapidinho, né, resolve pra você. Por último e menos importante, não menos importante, Esquina Burger, que hoje a gente infelizmente não pôde trazer nenhum petisco de Esquina Burger. Que pena, meninas! Estamos de tarde, a Esquina Burger tá fechada ainda esse horário, mas semana que vem eles voltam com a gente, mandando mais aqueles combinhos delícia que eles têm mandado toda semana. Que vocês conhecem, torre de batata, hambúrguer, o que vocês quiserem lá na Esquina Burger. É até meio difícil gravar comendo, mas a gente se tenta. Nossa, é muito difícil. É um sacrifício, meninas! E Becklin Studios, esse estúdio maravilhoso que a gente usa pra gravar aqui em Foz do Iguaçu, na Avenida Pedro Baço. Cesar Prime, terceiro andar, sala 305, fala com o Rafa e toda a equipe dele. Esse estúdio é maravilhoso. Top! Enquanto você tá falando, tá chegando jobs aqui, então em breve nós, novos patrocinadores! Olha que beleza! Olha lá! Fico muito feliz com isso! Ai, que benção! Obrigada! Fico muito feliz! Chegando aqui, eu e o Erika falamos com a gente que eu queria morar nessa rua aqui. É a rua mais bonita de Foz do Iguaçu. É linda! É, e uma das mais caras também, então a gente vai ter que ter muito patrocínio. Muito patrocínio. E Itaipu, vem com nós! Cola aqui, Itaipu, que a gente precisa conversar com vocês. Apresenta nossas convidadas de hoje. Vamos falar das nossas convidadas. Antes disso, deixa eu pedir pra aumentar um pouquinho meu microfone, que eu tô achando que tá um pouquinho baixo aqui, pra eu apresentar minhas convidadas com louvor. Isso, agora sim! Então, as nossas convidadas vieram de longe, tá? Elas se dedicam ao mundo das unhas, são empreendedoras, uma de Cascavel e outra de Assisha Tobriand. Que nome bonito! Se destacam no NeoDesign e ajudam outras mulheres a conquistarem independência financeira através de cursos, palestras e técnicas inovadoras. Bora bater um papo com a Josiane e com a Renata! Sejam bem-vindas! Oi, meninas! Vieram bem? Vieram de carro? Como que foi? Tudo certo na viagem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro podcast? Sim! Tô muito nervosa! Quer trocar esse microfone por um carro? Sim! É! Rola a roleta! Rola a roleta, Josiane! Peão do baú! Você quer ganhar uma torre de batata do Skinner Burger? Muito boa! E aí, como que começou esse amor pelo NeoDesigner? Eu sei que você começou com um esmalte e um alicate. Conta essa história pra gente, um pouquinho. Fala bem pertinho do microfone, tá? Um alicate e um sonho. Um alicate e um esmalte e um sonho. Isso! Exatamente! Eu comecei aos 13 anos. Inclusive, me falando pra Renata, do nosso início, como que é gostoso relembrar. A gente nunca pode esquecer a nossa essência, né? E eu comecei com 13 anos. No meu aniversário, uma colega minha tinha a mesma idade que eu. Ela falou assim, hein, eu vou te dar um pedicure de presente. E eu nem sabia o que que era. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? E aí, ela fez um desenho, que na época era desenho de pinguinho ainda, sabe? E eu me apaixonei. Falei pra ela, você me ensina? Ela falou, não, eu te ensino. Aí, passados os dias, ela começou a me ensinar. Eu comecei a fazer a unha das vizinhas. Com isso, eu comecei a ajudar dentro de casa. Lembrando ainda com a Renata dentro do carro, falei, no final de semana, a gente ajudava a comprar mistura do final de semana pra gente casa. E isso é muito gratificante. É de orgulho, sabe? É uma essência que a gente nunca pode perder. E com o passar dos anos, eu fui aprimorando. Mesmo sem curso, eu aprendi com ela e fui aprimorando da forma que eu podia, na época, até porque cursos eram muito difíceis, muito difíceis de ter. A gente não tinha acesso, como tem hoje. E o mundo não era evoluído. O mundo das unhas não era evoluído como é hoje. Não existiam unhas artificiais. O que existia na época era apenas postiças, né? E a gente ia se virando como dava com as unhas, né? Mas eu sempre tive muita paixão. E eu digo assim que eu sou privilegiada porque eu trabalho com aquilo que eu amo. E são poucos, não são muitos que trabalham, não fazem aquilo que amam. E a vida é tão curta pra fazer algo que a gente não gosta, né? E aí, com o passar dos anos, eu me casei. Tive dois filhos, tive uma separação, fui provedora do lar por oito anos. E foi as unhas que me levou a muito longe. As unhas me apresentou muita gente. E foi as unhas que sustentou a minha casa por muito tempo. Então, eu sou muito grata. Eu digo das unhas assim, meu coração se preenche. Porque eu realmente sou muito grata com o que as unhas me proporcionou. Sempre foi muito tendência esse negócio de unha na real, né? Desde que você falou, ai, fazia com um pinguinho. Mas aquilo era uma febre, fazia com um pinguinho, meu. Era moda. Com palito de dente, gente. Com palito de dente. Tinta de tecido. Fazia as bolinhas assim, ó, pra fazer a florzinha. Você nunca fez a unha? Mola em vez. Meu Deus, traz lá, gente, o palito. Alguém, traz. Entra aí, produção. Pior que eu tô precisando mesmo, amiga. Eu também, eu também. Eu vim no dia errado, eu acho, hein? Olha a ponta do esmalte ali. Nossa! A manicure chora em ver isso. Meu Deus, gente, parceria de manicure. E fica feliz ao mesmo tempo, né? Claro, é trabalho, é isso aí. Gente, tá feio aqui, não queria falar nada pra vocês. Ainda bem que não foca lá na câmera que tá feliz. Mas sempre foi uma tendência, né? Isso de unha enfeitada e decorada. E agora, assim, eu vejo, óbvio que muito mais forte, porque tem novas técnicas, né? E quando que vocês começaram a se aperfeiçoar? Tipo, você disse que não tinha tanto abertura a cursos. Não tinha. Como que era pra vocês aprenderem novas técnicas ou, né, novos jeitos de fazer? Como que foi? Eu vou deixar a gente falar primeiro, depois eu falo a minha forma de aprender. Não, e eu quero saber você como começou também. Sim. Vamos lá. E daí, como eu disse pra vocês, eu me separei e daí eu fui provedora do lar, né? E eu tinha que me virar como que podia, né? Eu tinha dois filhos pra criar, minha filha tinha um ano e meio, meu filho tinha cinco anos. E eu comecei a ir nos salões de beleza. Comecei a trabalhar no salão, ia pro outro, ia pulando de galho em galho, porque eu ainda não sabia toda a parte de estratégia pra manter aquela cliente comigo, fidelizar aquela cliente comigo. Então, eu não tinha contato direto com a minha cliente, porque antigamente as manicures elas ficavam na cirandinha, lá naquele cantinho, onde a cabeleireira ia e a cirandinha atrás pra fazer o pé e mão. Ela não tinha tanto espaço dentro dos salões de beleza. Eu, Josiane, né? Digo por mim, eu considerava antes a manicure, ela era como se fosse o pão francês da padaria. Sabe aquele café com leite? Infelizmente ele era. Hoje o mercado, gente, hoje tem as esmalterias, onde muitas mulheres trabalham. Hoje a gente tem o meio de manicure e pedicure. Isso é incrível, antigamente não tinha. E aí eu fui pulando de galho em galho, porque eu não me encontrava ainda exatamente onde eu deveria estar, eu não tava me encontrando. E aí surgiu um curso pra fazer na cidade vizinha. Eu fui fazer um curso de... daí já era de extensão de unhas, né? Aí eu fiz um curso, aí eu fiz outro, daí não tava bom, sabe? Demorava o dia inteiro pra fazer uma unha. E aí eu falava, gente, será que isso aqui não é pra mim? Será que tem que voltar pro pé e mão? Mas eu queria aprender, eu queria evoluir, porque tava começando a evoluir. Tava chegando a fibra de vidro no mercado ainda. Foi em 2016 pra 2017. E aí eu comecei a me especializar, e aí eu falei, não, preciso me encontrar. E fui buscando cursos, pegava uma dica de algum curso que eu achava que eu poderia aprimorar com alguma coisa, e eu fui melhorando os meus treinos. Porque as alunas, elas não podem sair de um curso achando que vai fazer tão bom ou até melhor do que a instrutora. Ela precisa aprimorar, isso precisa ser lapidado. E é muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso. E é muito técnico também, não dá pra fazer de primeira, assim. Eu lembro que... Muito treino, né? Muito treino. Muita vontade de... Eu acho que se eu tentar eu não consigo fazer essa. Essa aqui eu não quero. Eu vou só nessa aqui. Então, assim, eu fiz muito curso. Eu resolvi abrir meu próprio negócio, atender a minha casa. E passei por muitas batalhas. Não foi fácil, porque quando a gente inicia, a gente acha que já vai fazer sucesso. Nossa, eu abri meu negócio, agora eu sou... Sou famosa, né? Nossa, gente, vem fazer unha comigo. Aham. Mas não é. A gente tem que aprender a dar um passo de cada vez. E foi quando eu comecei a abrir parcerias com loja pra fazer patrocínios. Por exemplo, no Dia das Mães, eu colocava um brinde de parceria de alguma loja. Legal. Sabe? Empreendedora. Sim. Peguei e fiz os cartão fidelidade. A cada dez procedimentos, ela ganhava um brinde, um mimo. Eu comecei bem aos pouquinhos a conseguir uma clientela, sabe? Uma clientela fixa. E aí, se tornou tão grande que eu não dava conta mais. Comecei a contratar meninas dentro da minha casa pra trabalhar. Com isso, começaram meninas me pedirem curso. Isso de 2017 pra 2018. Começaram a me pedir curso de manicure e pedicure. Elas começaram a querer iniciar, se espelhar em mim. E eu achei aquilo tão incrível, eu poder ajudar outras mulheres. Fiz o teste, né? O primeiro curso. Eu já tava... Eu fiz uma especialização de manicure e pedicure. Eu gosto de trabalhar o iniciante também. Fazer um curso de iniciante por ano pra eu saber o que que tá mudando. Porque a gente nunca pode parar de estudar. É uma faculdade constante ser manicure e pedicure e ser meio designer. E fazer o básico é muito importante. Porque tem que ser bem feita. É a base, né? Uma cutícula de feita é muito melhor do que uma super, hiper unha mega estilizada. Exatamente. Na minha opinião, como pessoa que usa a unha. Na minha opinião, também. Não agora, gente. Deixa eu ver como tá essa cutícula. Ah, tá bonitinha. Tá bonitinha. Que eu nunca fiz, eu acho. Como dizia, minha vó tá bem assiada. É, bem assiada. Tem umas de homem, assim, que começam a soltar uns corinhos. Galera, vai fazer a unha, menino? Mas eu acho que eu comecei a me preocupar mais com isso mesmo. Vou começar a fazer. Depois desse episódio de hoje. Não, eu quero ir em algum lugar pra fazer. Quer saber mais? É, é uma rasta pra cima. Quer saber mais? Vai na view do Instagram dela. Porque os homens barbeiros não tem homens que façam tão bem. Por que não? Fica a dica. Fica a dica pessoa. Exatamente. Fica a dica. E esse é muito legal. Eu tava lá na marca, eu sempre durmo na cadeira. E ia tá aqui, ó. Fazendo as cutículas. Exatamente. Concordo. Não, é verdade. E fica lindo, né? Dá pra fazer com geobase, fica transparente, não precisa ficar ali com cor. Sim, dá pra fazer o fosco também. Fosco também. Um mercado pra explorar aí, galera. É verdade. É um grande mercado, pessoal de verbiaria, hein? Gente, atenção, as mulheres, elas olham sim pras unhas dos homens, tá? Dá licença. Quando tem aquela compridinha aqui, ó. Esse é de violeiro, né? A unha de violeiro. Como três quilômetros, amiga. Toma cuidado, hein, homem. Tá vendo? Mulherada aqui, a unha é limpa, asseada. Sim, bem feitinha. Limpa é o mínimo, tá limpa. É, é o mínimo, né? E depois, assim, com estética em dia também. Deixa elas continuar. Perdi total o fosco do negócio. Não, mas eu tô aqui no fosco ainda. Aí você começou a dar curso dentro da sua casa ainda? Dentro da minha casa ainda. Eu comecei a ministrar aulas. E aconteceu algumas coisas que me fizeram repensar. Porque eu tava guardando dinheiro que eu queria trocar de carro. E que fizeram eu repensar se eu queria ainda continuar atendendo dentro de casa. Não porque isso me atrapalhasse em algo. Porque dá pra trabalhar sim, você montar seu próprio negócio. Eu comecei na minha casa, gente. Não foi eu montei aquele espaço maravilhoso, não. Era uma mesinha de escola que tava abandonada no meu pai lá. De uma escola que foi reformada, ele pegou. Foi uma mesinha de escola. Foi com a meia dúzia de esmalte. Com cinco alicatinhos. Eu esterilizava no salão de uma colega minha. Porque eu não tinha outro clave. Porque é muito caro pra comprar, pra investir de imediato. Então eu ia lá, pagava uma taxa pra ela. E esterilizava meus alicates. E foi muito, muito aos pouquinhos. Outra coisa que eu fazia também, que é legal, ó. Segue a dica, gente. Eu fazia nos sábados, tipo um coquetelzinho pra elas. Colocava algo gostoso pra comer. Quando era tarde, eu fazia uma batidinha. Gente, batidinha, elas amam. Elas saem de mal. Pega a dica, hein? Entendeu? Eu sempre agradei minhas clientes. Sempre gostei de agradar minhas clientes. E com isso, eu sempre tive um fluxo grande. E aí, eu sentia necessidade de algo maior. Falei, agora tá na hora de dar um passo. Já fazia dois anos que eu tava na minha casa. Já tinha ido pra curso em Florianópolis. Eu conheci a praia através das unhas. Fiz amizade através das unhas. É algo surreal, incrível. É verdade. E fui pra São Paulo. Fui em curso em Curitiba. Eu comecei a sair da minha cidade pra aprender, buscar e trazer. Porque na minha cidade não tinha. Então eu fui a pioneira em ter a técnica de alongamento de unhas dentro da minha cidade. O que existia lá era postiça, que ele chamava de fibra de vidro. Desculpa, gente. Fibra de coco. Ele chamava. Ah, Jesus. Era postiça. Então eu quis buscar a fibra de vidro, que tava em alta. Depois era unha de porcelana, que hoje é unhas acrílicas. Unhas acrílicas. Isso. E ao todo, eu tenho mais de 30 certificações. Só que eu conseguia administrar a parte de manter a minha casa. Porque eu tinha dois filhos, né? Manter a minha casa, manter os meus filhos, me manter. E tirar uma parte, uma porcentagem dos atendimentos pra guardar pra curso. Porque todos os anos o mercado, ele evolui, graças a Deus. Ele evolui. Tempo todo. E se você não tiver preparada pra você acompanhar o mercado, ele vai te engolir. Você vai ficar pra trás. E aí você vai pensar, onde eu estou errando? Você não está evoluindo. Entendeu? Então, eu sempre guardava uma porcentagem do dinheiro. Não existia pixas, coisa, nada, sabe? Eu pegava o dinheiro da semana, tirava aquela porcentagem do que deu de rendimento. E eu ia lá no banco e eu depositava aquele dinheiro. E o cartão, eu já tinha até quebrado o cartão, porque eu gastava, né? Porque a gente é brasileiro, né? É, assim mesmo. Então, eu escondia o cartão de mim, sabe? O meu está congelado lá na geladeira. Eu ia lá na lotérica. Muito bom. Essa foi boa. Eu ia lá na lotérica, depositava o dinheiro. E aí, quando surgiu um curso perto, né? Porque eu não podia ir tão pra longe, porque minhas crianças eram pequenas. Eu pegava e ia fazer aquele curso que eu queria. Então, eu faço isso até hoje. Eu sempre guardo um pouquinho pra estar me especializando. E muito, gente. Quando eu me formei em instrutora mesmo, eu, de madrugada, eu lixava a unha. Porque a gente aprendeu muitas técnicas diferentes. Eu sou fã, gente. É que, assim, dentro do mundo das unhas, existem várias áreas pra você explorar. Existe acrílico iniciante, fibra iniciante, intermediário, avançado. Eu amo os avançados. Eu sou a louca das unhas gigantescas. Eu vi no teu Instagram lá. Extremas. Eu sou apaixonada. Sério? Tem até concurso pra isso, né? Sim, tem. Eu participei de um campeonato. Eu participei de um que veio a Lorena Leão pro Brasil. E eu ganhei terceiro lugar. E eu falei isso pra todo mundo. Ganhei terceiro lugar. Que top. Eu vi um que era de Natal. Que era temático, assim. Daí era de Natal. Sim. E daí a votação era pelos redes sociais, tal. Daí a menina ganhou um carro. Sim. Agora na feira que vai ter em São Paulo, vão ter prêmios em dinheiro. Vai ter também... Acho que esse ano não vai ser carro, mas se eu não me engano, essas motozinhas elétricas que tem agora diferentes, também vai ser. Então as marcas, elas fazem isso. Que massa, né, cara? Olha onde que uma unha leva a galera. Isso é muito massa. Isso é conhecimento. Não é unha não. Uma não. São dez. Depende. Tem gente que não. Ou vinte e pé em mão. É, ou vinte e um, tem gente que tem um dedo a mais. E você? E você, Renata? Como é que começou? Vamos lá. Com onze anos eu comecei a fazer uma... Mas essa galera começou os negócios. Prodígio, né? Três anos eu tava comendo terra, Vi. Sabe por quê, gente? Porque eu empreendia desde os oito. A necessidade te leva a empreender. E você não consegue dizer não praquilo. Porque o primeiro dinheiro... Aí nós viemos conversando isso. Primeiro dinheiro que você pega na mão. Meu Deus. O que acontece com a pessoa, né? Uma criança de oito anos. Então eu falei, não. Esse negócio dá certo. Então a gente vendia. Eu e meu irmão. Vendíamos por necessidade mesmo. Mas eu ia pra minha madrinha em Guaíra, no Paraná. Madrinha Vasti. Um beijo pra você. Te amo. E ela fazia. Ela tinha um salão pequeno em casa. E eu via que ela ganhava dinheiro com unha. Porque ela passava o sábado inteiro, até de noite, fazendo unha. E eu já ganhava dinheiro vendendo pão, vendendo pastel, vendendo os crochês da minha mãe. Eu falei, eu quero fazer esse negócio. E eu comecei. Comecei a fazer unha das clientes da minha madrinha, com 11 anos de idade. Bem pequenininha. Porque tá pra ver que eu não sou muito grande, né? 45 anos e ainda não cresci. E comecei. E aí gostei demais de pegar o dinheiro na mão. Gostei demais de fazer essa gestão. Mas eu não era muito criança, né? E como a Josi falou, era mesmo pra gente poder comer. Sobreviver. Sobreviver. Final de semana, tomar um refrigerante. Poder comprar uma caixa de bombom pros meus irmãos. Me lembro que até hoje a unha me fez assim... Dá pra meu irmão All Star e uma camiseta do Piu Piu. Nossa! Olha que legal. Era muita grana. E assim, muita gratidão às vizinhas que apoiavam, né? A Josi também teve isso, a gente veio falando. E era muito gostoso. Então, já na quinta-feira eu saí assim com uma agendinha, agendando todo mundo. Pra eu poder conseguir atender todo mundo. E depois de atender de casa em casa, ficou muito complicado. Aí comecei atendendo um salão que abriu perto da minha casa. E Eva, um beijo pra você. Te devo muito também. Muitas pessoas aqui, a gente hoje, né? Vai estar falando sobre elas. E a Eva me ajudou muito. E eu comecei a empreender ali. E aí, empreendi até mais ou menos uns 14 anos ali com a Eva. E aí, comecei a estudar. E minha mãe não queria que eu fosse manicure. É que tinha isso antes, né? Tinha. De, ah, você vai acabar sendo manicure ou limpando casa. Como se fosse ruim isso, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. E hoje, meu, hoje, você vai fazer essas super unhas aí? Quando eu me separei, daí a minha mãe falou. Josi, agora chega, né? Você tem que precisar arrumar um trabalho. Aham. Hoje eu falo pra minha mãe, assim. É tão gostoso. Eu falo, viu mãe? O meu trabalho. Onde eu tô? Olha tudo que eu já conquistei com ele. E é bem isso mesmo. Mas a gente passa isso, tá? Eu falo assim, ah, eu faço um podcast. Ah, mas você trabalha com o quê? Trabalha com o quê? É verdade. Ah, sim, mas você trabalha com o quê? Mas o que você trabalha? É. Mas trabalho mesmo. É, a pessoa fala assim, mas trabalho de verdade. Trabalho de verdade dói, sabia? Quando fala trabalho de verdade. É um trabalho de verdade. Mas a minha mãe queria que eu fosse administradora, fosse uma empresária. Era o sonho dela. E aí, quando eu fui fazer o segundo grau, eu queria muito fazer magistério. Eu era louca pra ser professora. Você tem cara de professora. Eu era louca pra ser professora. Eu adorava, desde criança. E aí, minha mãe foi e me inscreveu, sabe pra quê? Pra administração de empresas. Ai, que dor. Só que o seu futuro vai sempre estar muito correlacionado com o seu passado. Cuidado com o que você sonha. Pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Então, isso é muito forte. E depois de anos trabalhando pra muitas empresas, né? Minha história é muito longa. Se eu fosse contar aqui, eu acho que... Eita! Nós vamos resumir, né? E eu falei pro meu marido. Eu quero empreender. Pra mim. Não mais pros outros. Porque eu era uma PF empreendendo dentro de um PJ. Porque eu sempre não me preocupava com o salário que eu me pagar. Mas... Ei, qual é a minha comissão? Então, eu trabalhei com empresas bem grandes. Minha última empresa que eu trabalhei era areia e pedra, né? Eu era gestora de vendas. Falei até pra Josi, ó, esse aqui era meu cliente. Passando as obras, eu falo, ah, eu fiz essa obra. Então, quando a pessoa fala assim, ah, meu Deus, será que a pessoa ainda vai vender areia e pedra? Só falta vender pedra. Eu vendi. Literalmente, eu vendi. E aí fui. Comecei com uma lojinha na internet. E quando nós estamos determinados ao nosso sonho, as coisas acontecem no caminho. Então, a gente precisa colocar o pé na água pro Mar Vermelho abrir. E ali trabalhando, trazendo perfumes, vendendo produtos, vendendo com a minha lojinha online, um amigo meu, Davi, me chamou pra ser sócia da loja onde hoje eu sou a CEO da loja. Que é a Lua Cosméticos, fica em Cascavel, Paraná. E eu falei, eu não tenho nada de dinheiro pra poder comprar a sua metade. Ele falou, não, eu quero que você entre pela sua expertise comercial. E aí, quando eu entrei na loja, a loja é muito bonita, mas ela vendia muita coisa pra cabelo. E eu era louca, por quê? Desde criança? Por unha. E aí, comecei, né? Tinha unha de acrílico e de porcelana. E eu falei, Davi, então, né? Vamos começar a vender essas coisas, né? E ele, não, Renata, não, não. Isso aí é moda. Isso aí vai passar. Como muita coisa, assim, na unha. E aí, acho que eu incomodei tanto ele, que chegou um dia e ele falou assim, nós vamos vender a loja. Nós vamos vender a loja, você vai ficar com a metade, vai montar a tua loja do teu jeito. E eu vou me aposentar, porque realmente ele não precisava da loja. E aí, eu falei, tá bom. Gente, a gente tentou vender pra um monte de gente, ninguém quis comprar a loja. Ninguém. A loja é uma benção. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. E aí, eu fiz uma oração muito louca. Falei, Deus, se for pra você me dar esse negócio, essa loja, e pra eu fazer as coisas do jeito que tá ardendo no meu coração, eu vou comprar e vou pagar por mês. Gente, literalmente aconteceu isso. Arrepiei. E eu ainda pago até hoje, por mês a loja. Tudo bem, é sua. Tá tudo bem. Uma hora. Pelo estoque, eu devo muito ao Davi e à Clélia. Infelizmente, a Covid levou o Davi. Que pena. Ele foi um pai pra mim. E eu amo muito os dois. E aí, comecei a fazer essa doideira de comprar coisa de unha, e ficar doida com as unhas, e ver curso, e ver unha, e ver unha, e ver unha. Falei pro meu marido, meu Deus, eu preciso ensinar esse negócio. Tá ardendo no meu coração. Então, a minha vontade não foi fazer pra poder estar atendendo em mesa, né? Foi ensinar. Porque o que que acontecia com a Renata, do passado, ela queria ser o quê? Uma instrutora. Ela queria ser uma professora. E aí, aquilo veio, sabe assim, vivificando no meu coração. Juntou várias paixões suas. Juntou. A unha de ensinar, de administrar. Aprender. Tudo junto, e aí você juntou tudo em uma conversa só. Aí eu falei, aí comecei a dar curso em parcerias. Pessoa muito boa com esse negócio de parceria, né, Jô? Também, porque por isso que a gente tá aqui. A gente também. A gente também. E aí, começamos. E houve uma necessidade de continuar. Mas aquilo foi ardendo no meu coração. As parcerias sempre foram muito boas, são muito boas. Mas eu queria ministrar. E aí, eu fiz curso. Fiz curso, fui aprender. E é uma evolução, né? Do meu primeiro dia que eu ministrei o primeiro curso pro dia de hoje, eu vejo a diferença que é. Mas eu vejo que quando eu tô ali ministrando, eu vejo que eu nasci pra isso. Eu nasci pra poder fazer com que a pessoa consiga enxergar que ela também pode. E o melhor de você ensinar, na verdade, é que não basta você saber fazer. Você tem que saber ensinar. São duas coisas diferentes. Tem meninas que fazem o trabalho perfeito, mas não sabem ensinar. Mas não tem a didática. Esse é o negócio. Não é o meu caso, porque eu não atendo em mesa. A Josi, você vai ver, ela vai atender. É isso que é muito lindo do mundo das unhas, né, Josi? Porque assim, eu tenho a loja e surgiu a necessidade, com a minha vontade, a necessidade de ministrar cursos por conta da loja. Mas eu não atendo. Se eu for atender a mesma unha que a Josi for fazer, eu vou demorar três horas. A Josi vai demorar uma hora e meia? Por quê? Porque eu não atendo em mesa todos os dias e ela ainda atende. E ela atendeu por muito tempo. Mas o meu prazer em ensinar é gigante, gente. E ver elas aflorando. Você vê pessoas no menos um e aí, de repente, ela fala, olha, que legal. Já tô conseguindo fazer isso, já tô conseguindo fazer aquilo. Já tô conseguindo pagar uma conta. Meu marido já tá me deixando pagar o cartão aqui. Já tô ajudando em casa. E é tão gratificante saber que quando ela não pode deixar o filho na creche, ou não tem vaga na creche, ela pode empreender de casa, ganhar uma grana. Ou então elas olham pra gente e falam assim, nossa, eu fui pra praia com o dinheiro da unha. Realizando sonhos com o dinheiro da unha. Então é isso que me motiva demais no que a gente faz. É mudar histórias, é mudar vidas. As pessoas acreditarem que elas também podem, vai ter dificuldade? Vai ter. Vai ter que treinar, vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. Não é no primeiro curso, não é no segundo. A Josi pode dizer muito bem isso. Eu ensino mais a base. A Josi gosta bastante das extremas, né? Eu fiz curso também. Mas o que me arde o coração, assim, é muito esmaltação em gel. É uma unha mais clean, assim. Vocês são em cinesa. Vocês são dois mundos diferentes. Sim, ela é a minha calmaria. Eu sou tempestada, você é unhas! E ela é unha! Ela é a minha calmaria. Às vezes eu tô com aquele monte de informação na cabeça, pipocando. E ela, então, Josi... Vamos fazer um nude? Só um minutinho. Mostra as suas unhas, Renata. Eu não vou mostrar, mas por quê? Mas tá mais claro, a dela é toda colorida. Um dedo, gente. Porque eu não tive tempo de fazer uma unha bonita pra vocês. Vou revelar o meu segredo. É a realidade. A casa de ferreiro, espeta de pau. Ah, não, a gente tá linda! Tá linda! Mas ela é toda colorida. Mas sabe o que eu tive que fazer ontem? Clientes, vocês acabaram com. Eu atendi até muito tarde. E daí eu não pude fazer a noite por causa do bebê. Aí eu levantei 5h50 da manhã, desliguei o despertador, dormi. Quando eu acordei já era quase 6h30, eu levantei tropecando. E eu te mandando mensagem. 6h30 do meu. É! E eu tava lixando unha. Eu falei, hoje eu vou provar que Cádio Ferreiro não é espeta de pau. E, gente, eu não... Ó, fugir dessa... Eu vou estar devendo pra vocês, tá? Amores, que aqui a gente não arrumou parceria de unha ainda. Mas vai acontecer lá. A partir desse podcast de hoje, já vamos arrumar uma design maravilhosa da região pra poder vir aqui. Lu, a Lu se formou comigo. Ela mora aqui. Lu! Manda um DM, Lu! Manda um DM, Lu! Vai estar... Eu vou estar aceitando, porque o Filhos da Barba só faz a minha barba, não faz nada pra Erika. Mas a unha eu vou estar aceitando. Não, isso aí. Justo! Não, a unha eu vou estar aceitando. Então, a minha unha, ela é grande, né? Tô bem! O lento dela é lindo. Sim, só que essa aqui é torta. Peraí, o que que é o leito? Vamos lá! Vamos lá! É onde ela adora! Muito boa! Tá vendo esse pedaço que tem de unha, como diz o outro, pra gente poder resumir? Então, aqui é o leito ungueal. E aqui, quando cresce, chama-se borda livre. Que é a partezinha branca e a outra partezinha. A tua unha que cresce chama-se borda livre, tá? Aí essa aqui, o dedo é torto, tá vendo? Aí a unha fica na outra unha. É meio... Elas têm como consertar, né, Jules? Então, tem que consertar. Essa aqui quebrou hoje, ó. Mas, no geral, eu sou o time Renato. Eu gosto de uma coisa mais... Um nude, assim, entendeu? Um vermelho. Não, mas é que o mais grande... Calma lá! Calma, calma! Mas eu sou o time de hoje. Eu quero uma colorida na minha. Ai, uau! Que legal! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Muita gente, quando me vê com unha de 10 centímetros andando na rua... Gente, é muito difícil fazer. 10 centímetros? Sim! Acesse aí, Josiane Hansen. Meu, ela faz um de uma desse tamanho. Maravilhoso. É uma artista. É uma artista. Mas aí você pinta um quadro ali também. Então, quando as pessoas me veem na rua com uma unha tão grande, elas... Eu já vi gente cutucando e eu... Olha ali. Antigamente eu escondi, hoje eu faço assim. É, tá, gente. Fotografa, marca lá, arroba, Josiane. Faz o teu arroba aqui, assim, arroba. É, é muito estudo, gente. Porque assim, pra você chegar numa unha extrema, significa que você já subiu alguns degrais. Muitos degrais. Você chegou no nível mais... No máximo dos alongamentos, né? Então, se você faz uma unha extrema de 10, 15, até 20 centímetros de perfeição, a unha que for de borda curta, você vai fazer com excelência também. E aí, se você consegue otimizar tempo, você consegue ter maior controle de produto. Então, eu indico, gente, ó, vamos fazer unhas extremas. É um curso de extremo pra você fazer a unha de salão com perfeição. Olha aí. Exatamente. Ela não está errada, está totalmente certa, tá? Perfeito. É que assim, pela questão de achar tão linda a profissão, que cabe os dois mundos. Sim. Sim, e vai de um ao outro, né? Isso. Exatamente. Tipo assim, eu ministro curso de todas as técnicas, de iniciante, tudo. Só que eu gosto muito das extremas. Ela também, ela sabe fazer unhas extremas. Faço também. Só que o que o coração dela preenche... Pra mim, né? Não preenche o meu coração, mas eu acho lindo o que ela faz, né? E eu daria minha mão, com certeza, pra ela fazer, tanto é que pode pegar, amiga. Eu também, tá aí. Eu também. Arruma a lixa aí, gente. Cadê o kitzinho? Quanto tempo que demora pra lixar uma unha de 10 centímetros dessas extremas, assim? Olha, porque é muito lixamento, né, gente? É muito lixamento e... E tem técnicas de lixamento, né? Muita demanda e muito tempo. Mas daí você usa uma politriz, assim, pra... Não, lixar dentro. Eu gosto muito do... Eu uso um pouquinho do motor, mas eu gosto muito do manual. Porque tudo que você é feito no manual é melhor. Você tá brincando comigo que você lixa no manual? Na mão, Fia. Engolindo pó. Engolindo pó. É. É, aí a gente tem as gramaturas das lixas. Pra isso. Caraca, menina do céu. Eu gosto do manual. Eu acho que fica mais bonito. Quanto tempo você demora pra fazer uma unha... Se eu for pegar fazer uma unha, uma única unha extrema, Eu vou demorar cerca de uma hora. Dependendo da decoração, uma hora e meia. Uma unha. Uma! Mas vocês já viram a decoração? Não, eu vi no Instagram dela. Gente, ela é linda. Eu vou mostrar pro Renato, que senão ele não vai entender o que a gente tá falando. Mostra pro Renato pra ele entender. Uma hora numa unha? Porque não é só a construção da unha, né? Ela trabalha também a nail art. Então, ela faz flores com pasta acrílica, com acrílico. É lindo. É muito linda. Nossa. A arte do encapsulado. Caraca, muito top. Faz uma dessa na sua. Eu queria ver você com uma... Tem um cara do Uber, vocês já viram? Não. A esposa dele, ela é neo designer. E daí, ela faz a unha dele. E daí, ele vai dirigindo o Uber. E daí, ele faz a propaganda dirigindo. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Eu acho que é um fofo. Da Barbie. Agora eu lembrei. Olha que bonitinho. E ela faz assim. Eu encapsulei a Barbie lá dentro. Eu gosto muito de treinar em mim. Porque quando você treina em você mesma, é mais difícil o treino. É muito mais. O que significa que quando você for fazer em outra pessoa, vai ser muito mais fácil. Porque a parte mais difícil, a técnica, você já fez. Você já aprendeu. O que é o encapsular que você falou? Desculpa. É o desenho desse passo. A nail art. Isso. É dentro do alongamento. Não é superficial. Não é por fora. É dentro. É construído dentro. É dentro do gel. Assim, ó. Caraca. E fica bem... Nossa, dá pra ver bem o desenho. É tipo um aquário dentro da outra. Isso. Você consegue ver bem justamente pelo que ela disse agora. Pela questão do lixamento técnico. Existe uma técnica, você tem que seguir mesmo. Ele forma prismas em cima da unha. Então, aí tem toda essa técnica pra essa unha ficar perfeita. Pra você olhar assim e os teus olhos se encherem, né? Isso. Uma coisa que você faz de errado, desanda a unha. Você tem que tirar. E quantas vezes eu tirei a unha? Mulher, eu tô chocada que você lixou isso manual. Lixa manual? Cara, é muito trabalho, meu Deus. No curso que a gente faz, os instrutores, por exemplo, a maioria dos internacionais... Eu tô chocada de admirada, tá? Eles não aceitam lixadeira. Não. É, você tem que aprender todos os passos com a lix. Eu participei de um curso, que era um dia de curso, outro dia era um campeonato. E eu tava grávida de sete meses. Eu falei, eu não quero participar do campeonato. Eu só quero que ela avalie minha unha. Eu quero saber onde eu tô errando pra eu melhorar. Então, eu pedi pra organizadora falar pra ela. E a organizadora não falou. E falou pra mim que falou. E eu tava participando e nem sabia. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Né? Enfim. Aí eu fiz a minha unha quietinha lá e tal, né? E aí eu ganhei em terceiro lugar. Dentre muitas mulheres que estavam do Brasil, estavam lá. Né? Eu ganhei em terceiro lugar. E eu fiquei, tipo assim... Sabe que você fica emocionada? Gente, eu nem tava competindo. E um detalhe por eu ter ganhado. Eu acredito que seja porque eu trabalho muito manual. E ela proibiu. Ela mandou tirar os motores de cima da mesa. E as meninas trabalham muito com motor ainda, né? O acabamento praticamente todo no motor. E eu prefiro fazer o manual técnico. E finalizar a área de cutículo. Algo assim que precisar. A gente finaliza lá no motor. Fazer na mão é que ela é raiz, né? É. Exatamente. É raiz. E como que é os equipamentos? Pra que, por exemplo, pra uma iniciante que vocês vão ministrar um curso e tal. É muito caro? Essa entrada, assim, do básico? No passado, sim. Nossa. Era muito caro. Até pra um lojista investir em equipamento quando não tem conhecimento. É muito difícil pra ele também, né? Então, foi por isso também que eu fui estudar bastante. Pra que eu pudesse ser mais assertiva nas compras da loja também. Mas hoje não é. Hoje realmente, né, Josi? Não. Mudou bastante, assim. O mercado realmente se abriu, né? Além das marcas estarem mais no Brasil. Também a questão de ter diminuído o custo pela demanda, né? Aumentou a demanda. Sim. On demand, aumenta, né? Tá? E existe kits prontos? Como que é? Sim. Sim. E você pode comprar separado também, né? Por exemplo, a Josi, ela é uma instrutora que ela gosta de presentear as alunas dela com kits, né, Josi? Sim. Eu monto um kit mimo. Então, eu vejo a necessidade da minha aluna. Quando ela me aborda pra informações, eu passo as informações pra ela e pergunto o que você gostaria de aprender? Qual a matéria-prima? Porque quando elas perguntam pra mim qual é o valor do curso, elas já começam assim. Mas é todo um cronograma. Eu passo cronograma, mas eu quero saber qual é a sua necessidade. Não tem como aprender em um único dia ou dois dias de curso todas as técnicas. Então, é por módulos, né? Por técnicas. E aí, ela vai lá e me fala, olha, eu ainda sou iniciante. Ou não, é intermediário, né? Porque tem intermediário, tem avançado. Então, eu vejo a necessidade dela e eu monto um kit. Daquela necessidade que ela me contou, eu monto um kit pra ela. Se for unha de gel, por exemplo, eu coloco um gelzinho, coloco um glitter. Aquilo que ela vai trabalhar em mesa pra já facilitar um pouco ela, pra abrir um pouco a mente dela e o caminho, pra ela já saber o que ela vai comprar dali pra frente. Ah, então ela já entra no curso com um kit... Não é o kit completo. É só a base pra ela aprender ali com você. Eu gosto de presentear. Não é incluso, assim, o valor do curso ela tá comprando. Não, não tá comprando nada. Eu tô dando pra ela aquilo que ela precisa no momento. Como mimo, né? Como mimo. É, nós já temos uma outra visão, né? Até porque, por ser lojista. Então, eu via que as pessoas batiam muita cabeça. E chegavam com listas horríveis. Ou quando compra antes do curso, né? Meu Deus. Meu Deus. Lista daquilo que a pessoa nem vai estudar. Acricola, gente. Meu Deus. É bem lá no começão das unhas, tá? Isso não se faz mais. Então, as pessoas, às vezes, mandam só uma lista do nada, assim. Pra dizer que mandou. É. É que a mulher dá curso desde os anos 90. Ela tem a mesma lista do material. E, na verdade, foi por isso, né? Então, a gente... Ah, é fibra de vidro? Aí, nós colocamos kit com lixadeira, kit com cabine. Se preocupando com o dia a dia dela após o curso, né? Pra ela não sofrer. Exatamente. Não chegar assim, pá, e agora o que eu faço, né? Porque, realmente, é muita informação, gente. Um, dois dias de curso. A pessoa tem que estar, mesmo assim, preparada. Amar mesmo. Pra poder estar ali e fazer acontecer dar certo. Então, a gente minimiza a dor. É isso que a gente tem olhado. Olha que legal isso de você já ir preparado, né? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa pode se desiludir. Porque daí ela vai lá e faz o curso. E ela não tem esse preparo do que ela tem que comprar. Tipo, no seu caso, vocês ensinam. No caso da Josel, ela já dá o básico ali pra pessoa já entender. Se a pessoa faz o curso e não sair dali sem entender o que ela precisa realmente, ela se desilude e enfrenta o mercado, né? E o diferencial do curso, um curso bom mesmo, é também ela entender sobre a matéria-prima que ela vai trabalhar. Porque é muito importante... Eu desenho pra elas. Eu desenho... Eu dou um exemplo, por exemplo, da química do gel. Mas como que vai ligar a cabine? Quando que eu vou saber que ele tá secando? O que que tá acontecendo ali? A polimerização. Fala polimerização, as meninas que já são intermediárias nem sabem o que que é. Entendeu? Porque as pessoas, às vezes, vão comprar um curso, elas olham lá e falam Ah, essa daqui é boa. Vou comprar. Na hora de ministrar, que nem eu falei. São dois talentos. Atendimento e ministrar um curso. Você tá trabalhando com... Você tá cuidando do sonho de alguém. Entendeu? E ela vai se frustrar com um e pronto. Ah, não é pra mim. Ela acha que não é pra ela. Mas, às vezes, aquela pessoa não soube. Não foi direcionada de uma maneira correta pra ensinar ela. Ah, você matou algo que poderia ser muito próspero. Exatamente. Então, o que a gente faz é muito sério. Muito sério. Muito, muito sério. O que é legal que vocês falaram bastante é a liberdade financeira que vocês proporcionam pra várias mulheres. Que é uma coisa que cresceu muito... Assim, a gente vem de uma sociedade um pouco machista de anos. Um pouco? Eu quis minimizar, né? Só porque você é o único homem nessa mesa e pode tocar essa garrafa que você quer... Tem três pra bater. Reparação histórica agora. Relaxa, bebê. De que o homem provia o sustento da casa, não sei o que. E a mulher cuidava dos filhos e cuidava da casa. E isso foi quebrando-se dentro da sociedade brasileira o quanto foi acontecendo muito, né? Com a unha, com venda de cosméticos. Cabeleleiro. Com várias marcas de cosméticos que viravam revendedoras. Eu não vou falar os nomes aqui, mas... Tem uma aqui em breve que você vai poder falar. Tem uma aqui em breve que eu vou poder falar. Tem uma aqui em breve que você vai poder falar de uma. Olha lá, cosméticos, hein? Olha lá. E essa liberdade financeira que é o sensacional. Claro, a unha é super importante e tudo. Vocês têm que aprender as técnicas pra saber mais. A liberdade financeira é o que brilha os olhos, na verdade. Muda tudo, né? De vocês. Pela forma como vocês falam. Isso é incrível. O que mudou a vida de vocês... Exatamente. E vocês mudam a vida de outras pessoas. E nada mais justo que a gente poder ajudar outras mulheres a prosperar. Isso é muito gostoso. Isso é gostoso de sentir. A gente se une de uma forma, né, menina? A gente não quer ajudar só vocês, não. Ajudar outras mulheres a prosperar. Mas vocês estão certíssimos. E eu quero ajudar a mulher. E ajudou a gente. E sabe o que é lindo? Ajuda uma sociedade. Sim. Gerações estão vindo com outras mentalidades. Graças a Deus. Porque olha bem esse filho vendo a mãe poder fazer algo diferente. Sim. Ai, vamos fazer uma viagem diferente, né? Vamos comprar algo diferente. Ele também vai ver que, nossa, poxa, eu vou incentivar a minha mulher a também me ajudar. Então a gente tá quebrando muitos conceitos. Conceitos conceitos que eram muito errados de uma sociedade que tava extremamente cega. E quanto a mãe... Desculpa, mas quanto a mãe não conseguiu pagar uma faculdade pra um filho poder estudar... A minha madrinha é várias pessoas que eu conheço. Muitas pessoas pagaram faculdade de não só um filho, de mais um filho. Com unhas. Incrível. Com unha, com cabelo. Olha que legal. Eu tenho uma pergunta pra fazer. De leigo. Esse tempo atrás eu vi que era tipo uma impressora. Que você colocava a unha e ele plotava em cima da unha. Isso eu acho que não é muito usual. O que você acha? É assim. Eu acho que é fake neri. Eu acho que é fake neri isso aí. Ela acabou de falar que demora uma hora pra fazer um dia. É isso que eu falei. Mas cara, uns desenhos feião, assim. Coisa de chinês, assim. Você acabou de responder essa pergunta. Adoro. Não, porque o que eu vi no Instagram da... Corpo da regressão. O que eu vi no Instagram da... Não é isso, gente. Não. É um negócio... Cara, aquilo ali é arte. É arte. É arte. Eu achei incrível. De verdade. Literalmente é arte. Bom, é uma impressora mesmo, né? Ela imprime por cima. Mas é algo assim como se fosse um adesivinho mesmo. Isso. Tá? Não é nada demais. Até porque teria que ter muita coisa dentro dessa impressora pra poder fazer a função realmente de maneiro art, maneiro designer. E na minha concepção ainda não vai ser igual. Por quê? Lembra que a gente falou do leito? Cada uma tem um formato. Não tem como encaixar. É uma especificidade muito grande. É muito específico. As próprias unhas postiças não encaixam no adesivinho. Exatamente. Por isso que unhas esculpidas são muito mais lindas. Verdade. Porque elas foram esculpidas sobre aquela unha, entendeu? E a brasileira, ela busca hoje bastante. Claro que tem a extrema que é linda, é maravilhosa. Mas em mesa, muito naturalidade. Como é que uma máquina dessa vai dar naturalidade? Não tem como. Não tem como. Não vai, né? Mas existe, tá? Você falou... Existe, existe. Mas existe. É pra usar? Não, não. Você falou da brasileira agora. É um conceito não, mas é um gosto muito da brasileira? Ou isso é fora do Brasil também é muito disseminado? A naturalidade? Não, as unhas, assim, mais esse trabalho artístico e tal. Mas é bem de lá de fora. Bem de lá de fora. É a qualidade que mudou aqui, né? Porque a gente vê umas unhas gringas aí que meus amigos... É, horrível. Não, tem... As gringas tão perdendo pra gente, hein? Exato. Eu sou louca do TikTok. Eu fico horas lá, né? O Renato já tá acostumado. Vocês talvez não. Mas eu fico horas lá. E daí eu fico acompanhando aquelas... Grandes locais que, né? Trazem mão de obra. Mas eu tenho uma resposta disso aí, tá? É, vamos ouvir. Tem uma parte social por trás que é meio pesadona, né? Sim, sim. Que é meio que crime, vamos falar assim? Sim. E daí acaba ficando um... Eles fazem uns releases, né? Das unhas lá, sendo feitas por essa... E a qualidade é... Assim, eu acho que nós brasileiras... Nós gostamos muito do acabamento, né? É, a cuticulinha... Cuticulinha? Isso, a cuticulinha. A cuticulinha befeitinha. Matando a cutícula agora. Matando, literalmente. As coisas vêm de fora e o brasileiro revoluciona. Isso, o brasileiro é único, né? Sempre. É diamante, né? Tava brutinho e a gente tá deixando cada vez melhor. A gente pegou as coisas... A gente fez tudo melhor. Música, comida, unha... Roupa. Roupa. Artistas e tudo mais. Exatamente. Bom, a gente falou bastante, mas eu quero que vocês falem do evento. Ai, gente, o evento... Ai, o evento que é a nossa edição, né, Josi? É, conta lá, vai. Elas chegaram pra gente por causa do evento, tá, gente? Que elas vão fazer um super... Olha essas mulheres, gente. Elas vão fazer um super evento em parceria. Elas vão falar pra vocês desse evento agora. Isso aí. Vamos deixar a Josi. Porque, assim, quem me procurou, né? Vamos dar a honra a quem a gente deve honra. Quem me procurou foi a Josi. Ah, e a Josi... Por eu ser logista, né? E a gente não se conhecia como a gente se conhece hoje. Só de olhar uma, talvez, o trabalho da outra. E, enfim, vou deixar ela contar um pouquinho. Como surgiu essa ideia, Josi? Bom, gente, eu sou bem brincalhante. Ou não, eu já tinha. Eu vou te chamar milha. Falando sério agora. Eu tava buscando alguém que tivesse o mesmo sonho que eu. Eu sempre quis trazer algo que tivesse muito benefício, mas com custo baixo pra essas mulheres. Porque a gente falou muito aqui de evolução. Nós falamos muito de treino, falamos muito de cursos. Só que esse valor é um investimento alto também, sabe? Então, a gente, eu, no caso, quando eu estava sozinha, eu buscava muito algo que pudesse preencher essas mulheres e mostrar pra elas que elas conseguem, com pouco investimento. Eu queria algo que tivesse técnica e que tivesse também empoderamento, que tivesse a parte do marketing, como que elas iriam fazer o marketing delas, porque o boca a boca ainda funciona. Só que a parte da rede social, ela tá muito grande. Ela vende muito. Só que muitas mulheres, elas não sabem administrar essa parte. Elas se perdem aí, aí o serviço dela talvez é bonito, mas não se vendem. Então, isso falta muito também no mercado. Essa parte das unhas ainda falta, ainda tá um pouco frio de ter algo especializado somente pra desenvolvimento de marketing para unhas, pras mulheres. Porque elas usam, às vezes, até uma logo lá, em vez de ter a fotinha dela mostrando quem é ela, quem que vai fazer minha unha. A pessoa quer buscar o Instagram, ela quer conhecer quem que é fulano. As pessoas compram pessoas. E aí, eu falei, gente, eu preciso de um evento que tenha isso. E aí, eu fui anotando as coisas que eu queria, mas sozinha, uma dourinha não faz verão. É verdade. É verdade. Não faz verão. Eu queria alguém. Alguém que tivesse um sonho igual o meu. Gente, eu bati certinho na pessoa, mas olha. Olha só. Sonhou, acordou, era ela. Era ela. E aí, eu encontrei ela. Eu já tinha o contato da lua e tal, né? Por conta dos produtos que eu compro da lua. E aí, eu peguei e falei, eu queria falar com a dona. Eu não sabia o nome. Aí, as meninas me passaram o contato. Queria falar com a dona. Eu não conhecia ela. Eu não conhecia demais. Na verdade, eu não conhecia. Eu quero falar com a dona. O negócio é o seguinte, eu quero falar com a gerente hoje. Quer resolver esse negócio? Porque eu não sabia que era ela que respondia no Instagram. Olha, gente, eu não sabia. E aí, eu fui no WhatsApp das meninas que vendiam. Eu falei, eu queria falar com ela. Eu tenho uma proposta pra fazer pra elas. Me passaram o contato dela. E aí, a gente conversou. Eu tava até no carro viajando. Eu conversei com ela. Eu falei, amor, ela falou que aceita me ouvir. A gente marcou uma reunião, se conhecemos. E aí, foi um encontro muito sensacional. Foi algo muito diferente mesmo. Foi de almas mesmo. Foi incrível. Gente, o sonho dela de trazer algo diferente era o mesmo do meu. Sim. A gente ter pessoas que estão vivendo cenários diferentes do que nós temos na região. A gente respeita todo mundo que tá na região. Mas outros cenários, cenários do Sudoeste, outros lugares. Vão trazer outras perspectivas. Eu sempre falo que um evento assim, um workshop dessa magnitude, ele faz com que coisas que estão faltando em você, vão preenchendo, sabe? Pecinhas do quebra-cabeça. E a Josi é uma peça do meu quebra-cabeça. Ela tinha também esse desejo. Então, o meu quebra-cabeça agora tá mais um pouco montado, porque a Josi chegou na minha vida com o mesmo propósito que o meu. Então, sempre eu tenho amigos lá fora, fora do estado do Paraná. E as pessoas sempre falaram, vamos fazer um workshop legal, e eu sempre quis. Mas nunca surgiu alguém ou algo que tivesse a oportunidade de, realmente, a gente fala assim, agora vamos fazer, né? E nós estamos trazendo pessoas, assim, fantásticas. Pessoas que estão no mercado há 10, 15 anos, com muita experiência. Pessoas que vão trazer isso que tem no circuito lá de fora pra dentro de Cascavel. Pessoas que vão ensinar a fazer uma boa foto. Escolhidas a dedo. A gente vai ter curso de foto no nosso workshop. Vocês acreditam nisso? A gente acredita. Eu tô vendo flyer aqui e falei, cara... Maravilhoso. O Peter, gente, ele é fantástico. Ele é muito pioneiro na área, assim como as outras pessoas também a gente vai estar falando. E, assim, quando eu vi isso tudo, quando eu vi a Josi, eu falei, chegou a hora. Chegou a hora da gente trazer pra Cascavel o presente que Cascavel merece, né? E esse evento foi desenhado. Nós sentamos uma de frente com a outra, colocamos as propostas. E pesamos o que daria certo, o que daria pra levar em consideração e fazer. E a gente foi lapidando, lapidando, lapidando. E chegamos. Achamos o nome. Achamos as pessoas. Que nem ela falou. São pessoas que não é de agora. São pessoas que estão no mercado há muito tempo. Muito. E pode trazer muitas coisas boas pra essas meninas. Fazer com que elas prosperem de verdade. E o evento é de um dia? Vai ser de imersão? Como que vai ser? Conta detalhes. Vamos lá. Um dia inteiro, tá? A gente vai começar de manhã. Imersivo ali. Isso, imersivo. E até o final do dia. Vai parar uma hora pro almoço. Mas vai ser muito dinâmico também. Porque nós vamos ter ali algumas marcas demonstrando seus produtos também. Trazendo sorteio pra gente. E quem não gosta, né, gente? Vai ter um monte de sorteio. Muito produto legal. Produto que talvez ainda ela não esteja usando. Ou se já estiver usando, vai ser bom. Porque ela já vai economizar também se ela ganhar. Exatamente. Então, mas assim, acima disso tudo, né? Trazer essa experiência. Porque a gente não pode ficar parado lá na sala do nosso... Da onde a gente atende. Ou no meu caso, parado ali, né? Na minha sala de estudos. Sem olhar uma perspectiva de quem tem algo diferente pra me dar que tá lá de fora. E tem muita coisa boa lá fora. E network, né? Esse network não tem dinheiro que pague. É o que a gente fala de eventos. É muito necessário. Esses eventos são super necessários. Principalmente pra quem tá iniciando, né? Que ainda não tem contato tão grande com a área. Não tem cartela de clientes. Esse networking dentro desses eventos imersivos salvou esses dois aqui, ó. É verdade. Eu imagino. Eu imagino. Até porque esse network, talvez essa pessoa que você vai conhecer lá, seja a pessoa que você tá esperando pra fazer uma sociedade legal, uma parceria legal pro teu espaço. Fora as trocas de conhecimento. Que nem eu já participei de muitos workshops. Já fui em muitos workshops. E você conhece pessoas. Você conhece experiências. Algo que você pode trazer de ideias. Você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Chega, faz e dá certo. Você faz amizades. Você tira a venda dos seus olhos de muita coisa do mercado. Que nem você conhece os materiais. Você conhece técnicas diferentes que talvez você tá com medo de aprender. As meninas... Hoje existe várias técnicas. Antigamente era menos. Mas hoje existem muitas técnicas. E as meninas, elas conhecem as técnicas e falam, nossa, é fácil de aplicar? Porque fácil de, vamos dizer assim, fácil pra quem já tá no mercado e entende. Pra quem tá iniciando um pouco mais difícil. Mas pra quem já tá no mercado e entende, nossa, essa técnica eu tenho que levar pra minha cliente porque essa daqui lixa menos, é minha cliente, que é mais dolorida, vai gostar. Então você vai se adequando às suas clientes. Você vai conhecendo técnicas que vão ser demonstradas, além de toda a parte de rede social trabalhada também. E você falou de rede social, eu achei legal. Vocês colocaram uma pessoa pra falar de foto, como vocês já falaram. Isso é muito importante, que é a venda do seu produto. E o Felipe pra falar de tráfego e estratégia. Muito bom. Cara, isso é incrível, de verdade. Isso é muito incrível. E o que mais que tem aí? Tem as três masters instrutoras, né? Que é a Josi, a Priscila e a Geklem. Que cada uma vai falar de uma técnica. A Geklem, ela é formada. Ela fez faculdade de química. Ela fala muito sobre química de produto. Ela é uma pessoa excepcional pra falar sobre isso. Ela também trabalha muito com molde russo. Ela desenvolveu uma técnica que vai fazer com que lixe muito menos. E fica um aspecto super natural, parecendo linhas naturais mesmo. Ela vai trazer essa técnica pra gente. Vai estar trazendo também os produtos da Beltrat, que ela trabalha com a Beltrat. Ela vai trazer o Beltrat pra fazer sorteio pras meninas. A Priscila vai fazer fibra de vidro. Fibra de vidro é... As clientes amam. Pra ela ser também muito fininha. Pra trazer bastante naturalidade, né? Exatamente. E a técnica que ela tem também é de redução de tempo em mesa. Ela vai estar trazendo também os produtos da Ellen Collor. Pra fazer sorteio pras meninas que foram participar do evento. Isso. E eu vou estar aí... Adivinha. Formatos extremos. Sertou. Capaz. Formatos extremos. Imagina. Formatos extremos, gente. Muito legal. E é muito lindo a gente ver a pessoa fazendo uma unha no formato extremo. Vocês vão fazer ao vivão. Ela vai fazer ao vivão. Ah, eu amo. Se eu precisar de modelo, eu vou. Eu tô limpa. Exato. Eu tô limpa. Eu colo lá em Cascavel é dois minutos. É rapidinho. Rapidinho. Quase tem dupla até lá. Cuidado com o café lá, bebê. Quase tem dupla até lá. Vamos até lá. Que massa. E assim, o evento, talvez a pessoa que viu o evento fale, ah, mão extremo, o que eu vou fazer? A Josi acabou de falar. Todas as etapas passam até chegar na unha extrema. Sim. Então, não desmereçam isso, né? Porque eu não faço um extremo que eu desmereço. Pelo contrário, eu valorizo muito. Todo mundo precisa. Muito, gente. Todo mundo tem que fazer. Toda vez que você dá um passinho, um degrauzinho, você vai evoluindo. E pra você chegar no seu nível máximo de evolução, você precisa conhecer o formato extremo pra seu trabalho em mesa, trabalho em salão, seja de excelência. Até porque vão aparecer pessoas que queremos fazer o formato extremo e você tem que saber fazer muito bem, né? Ela não gosta de usar nela, mas ela precisa saber pra aplicar em outras pessoas. É isso mesmo. Quando eu estou em mesa, eu não posso gostar quem gosta em mim. Exato. Exato. Muito legal. E como que é pra comprar os ingressos? É site? Como que tá rolando? Fala pra galera aí. Já faz o merchan. Fala a data, fala tudo, gente. O nome, fala tudo. Vamos lá. Fala que vocês vão sortear, que eu sei que o prêmio é bom. É. Vamos lá, sorteio o prêmio. É, sorteio. Eu e a Renata, nós sentamos e a gente sentiu a necessidade de ter algo a mais nesse evento. Se diferenciar e proporcionar um benefício. Infelizmente vai ser pra uma pessoa só, né? Que é um prêmio muito bom. Gostaria que fosse pra muitas, né? Exatamente. E nós sabemos que a Apple, os telefones da Apple, ela tem uma câmera que traz, se você tiver um serviço de excelência, ainda muito maior, porque ele traz todos os detalhes. É verdade. E quando você vai tirar uma foto de unha com um iPhone, ele fica perfeito. iPhone patrocina a gente. Manda mimos! Manda mimos! Então, eu falei pra ela, eu falei, Renata, o que você acha de a gente dar um prêmio grande pra alguém nesse evento, né? E aí, ela falou assim, e aí, qual que é a ideia? Daí, eu falei pra ela, a gente presentear, fazer um sorteio, né, de um iPhone. Então, você compra o ingresso e você concorre ao iPhone 13. Isso aí. E nós temos daí um WhatsApp, né? Separado pra atendimento, somente pra isso, vocês vão falar com o Bruno. E aí, ali, ele já vai estar passando todas as informações. A gente tá com o primeiro lote rolando, mas logo ele já vai acabar. Os hashtags eu vou, a gente vai soltar daqui a pouquinho. A gente tá segurando pra gente soltar os hashtags eu vou. Quando finalizar o primeiro lote, a gente finaliza as fotinhas de todo mundo, porque tá grande demanda. Então, a gente tá indo com calma e depois a gente já se inicia com o segundo lote. Mas, se apressem, meninos, porque vai esgotar. É, e aproveita pra comprar o primeiro lote, né? É, porque vai subir. Vocês mandam pra gente o link e o contato. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui no nosso canal. Vai ter o contato, o link e tudo. Vocês vão direto pra comprar o ingresso lá e corre, né? Não percam essa oportunidade. E assim, é um preço muito acessível pra aquilo que nós estamos conseguindo entregar. Gente, o primeiro lote é um valor de R$200. Bem barato mesmo. E pra você passar essa imersão o dia todo lá, talvez você esteja... Até vou falar com você que tá desmotivada com a área. Ou que você talvez não esteja conseguindo entender ainda o que é necessário pra você crescer. Lá você vai ter respostas. Existem muitas perguntas. E talvez você tá buscando em lugares que ainda não te deram as respostas. Nós estaremos lá pra te dar as respostas. Isso mesmo. Então, vamos aprender três técnicas. Vamos aprender sobre foto. Vamos aprender sobre tráfego. Então, tipo assim... Posicionamento profissional. Vai sair de lá sabendo coisa. Sim. Exatamente. E se inspirando. Porque nós vamos ter também as nossas convidadas, né, Josi? Nossa, eu sou na minha mente, né? Eu já falei. Isso aí. Eu falei, será que ela vai falar? Tô esperando o que eu quero falar. Pode falar, vai, fala. Nós temos também umas meninas, nós fizemos, escolhemos a dedos, né? Então, tem pessoas que ainda não foram convidadas. A gente vai finalizar os convites, né? Terá as convidadas especiais que vão estar lá, vão subir no palco, vai contar a sua história. Vai estar lá com a gente, vai ter as cadeiras diferenciadas lá com a gente. Pra que motive outras pessoas, pra que mostre que real, é real o que a gente tá falando. Que quem tá iniciando, ela pode chegar a ter sucesso trabalhando certinho, fazendo seus cursos, evoluindo. Porque o mercado das unhas precisa, você precisa sempre estar junto com ele. Porque sempre evolui. É, eu sempre digo pras minhas alunas o seguinte, é um mercado que tem muita gente mesmo. Só que em tudo que nós fizermos com muita dedicação e amor, nós seremos destaque. Então, não tem que ter medo. Até porque a agenda lota e você vai ter que ou empreender e colocar uma outra pessoa pra trabalhar com você, ou você vai ter que passar pra tua vizinha do lado. Exatamente, tem área pra todo mundo. É maravilhoso, gente. Gente, ele é muito democrático. Ele é maravilhoso. E é isso. E quem vai, quem melhor que os dois exemplos vivos aqui na nossa frente pra falar sobre isso, né? Então, vão lá, comprem o ingresso de vocês. A gente vai deixar o telefone do Bruno, né? Isso. O Bruno que tá responsável lá. Pra responder vocês, comprem o ingresso de vocês. Vai ser lá em Cascavel dia? 8 de outubro. 8 de outubro. Isso aí. Isso aí. Ó, Renato já tá alinhado. Ele tava comprando o ingresso dele, eu acho que ele ficou gostando. Não, eu vou ser modelo, já falei. Olha só. Eu quero uma unha de 10 centímetros. Isso aí, show de bola. Uma só. Uma só. É essa aqui, ó. Pra tocar a viola. Ó. Fechou. Gente, Desvenda Nails Workshop dia 8 de outubro em Cascavel com grandes palestras. Com certeza vai ser muito incrível esse evento. O ingresso no primeiro lote ainda é bem baratinho, então corre. Tá aqui na descrição, mas tá no link da bio delas também. Então, nós estamos com duas estratégias, né? Então, pam, 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 guarda o coração. Exatamente. Eu que sou emocionada. Mas será em Cascavel, com certeza. É, vai ser em Cascavel, mas a gente ainda tá... Ela quer um lugar, a gente tá pensando se vai ser naquele, se vai ser no que eu... É que a gente dá muitas sugestões, né? Então, a gente precisa ir com calmaria. Entendi. A gente vai anunciar, com certeza. Com certeza. Mas já vão lá e já garantam o ingresso, pra depois não falar que, ó, que aumentou. Pode garantir lá na Lua Cosméticos também, tá? O nosso endereço fica na Rua 7 de Setembro, 2962, bem no centro. Tem estacionamento, pra você poder estar lá. Venha conhecer a loja também, que nós estaremos lá te esperando, tá bom? E estamos aqui pra abençoar vidas. Esperamos todas vocês lá, pra fazer acontecer nesse evento, né? Estamos trazendo a Jacqueline, que vem do Rio Grande do Sul. O Felipe, que vem de Minas Gerais. O Peter e a Priscila, que vem do Rio de Janeiro. Que eles vêm pra fazer acontecer junto com a gente. E eu que sou de Assista Estobreano, Paraná. E lembrando, gente, que vão receber o certificado de participação do evento, tá? Ai, que delícia. Olha isso lá. Ai, que bom. Pra colocar na moldura e colocar lá a exposição. Gente, eu fico muito feliz de ver duas mulheres, assim, empreendedoras, sabe? Seguras de si, levando isso pra outras pessoas. Estou muito feliz que vocês vieram. Que bom que vocês vieram. Que bom que a gente se encontrou aí por esse caminho. Mais um episódio sensacional. Mais um episódio. O que você achou desse episódio? Eu adorei. Eu adorei. Não sabia nada de unha? Nada. Já aprendi que leito, guarda livre, encapsulada, lixas de tamanhos diferentes, cabine, impressora. Aí, ó. Tudo. E a gente ficou aqui só uma hora. Imagina lá no evento que vai ser o dia inteiro. Pra você, o nosso público masculino deve ter aprendido muito junto comigo hoje. Sim. E eles adoraram. Masculino, acordem, hein. Vamos fazer a unha. Tem aí, ó, um mar aberto pra vocês poderem nadar. Eu juro de... Vou jurar de dedinho aqui. Vou jurar... Ó o meu dedinho. Eu vou começar a fazer. Vou começar a fazer. Não assim. Um pouquinho mais discreto. Aí, aí, aí. Ah, tá. Achei que era assim. Eu fiz discreto hoje. Viu só? Super discreto. É discreto. Vamos lá. Não, comparado ao que você faz, realmente... Tá discreto. Vou ter que comer. Deixem o arroba de vocês. Falem ali pra aquela primeira câmera. Meu arroba é a arroba Josi com dois i Ani Ramos. E seguem lá, gente. E o nosso é arroba Lua Cosmético C de Cascavel. Por favor, nos seguem também. E tem o Instagram também do Desvenda. Tem, por favor. Nós temos o Instagram do evento. Porque esse vai ser o primeiro de muitas pessoas. Amém. Tomara que sim. Essa é só a primeira edição. É isso aí. Na próxima edição, vocês chamam um podcast pra ficar lá dentro. Olha que divertido. Isso foi bem legal. Que delícia. Ó, gostei da ideia. É o desvenda, underline, mundo neios. Desvenda, underline, mundo neios. Segue lá. Compram seu ingresso. As meninas estão lá pra atender vocês. O Bruno tá lá pra atender vocês. Nem conheço. O Bruno considera o Pacas. O Bruno é mamassa. Entregamos mais um episódio, Renato Paldissera. É, graças a Lomar Tour. Siga a Lomar Tour com todos os seus influenciadores. E os maiores produtores de conteúdo sobre Foz do Iguaçu estão aqui com a gente também. Em cortintas. Mais de duas mil cores pra você pintar o seu puxadinho. O seu espaço de nail design que você quiser pintar. Exato. Deve ter tanta cor quanto esmalte. Deve criar cor, né? Pra ela em específico. Nossa, olha só. Deve ser muito massa. Aí você vai lá e registra na Dunks. Exatamente. Marcas e patentes. Fala com a Luciana pra registrar. Diretiva Dunks. Corre lá pra registrar seus registros. E registrem com as coisas de vocês. Pode deixar. Depois vocês vão perder. Não vem reclamar com outro podcast. Não, isso aí. Filhos da barba. Vamos dar essa dica pro Cassian, pro Davis lá. De colocar alguém pra frente. Cassian e Davis, né? Cassian, ó. Vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo. E salões de beleza de Foz. Coloca cervejinha aí em mesa de sinuca que a gente também gosta. É legal. E me chama no DM pra fazer minha aula. Tá, também, né? Pra gente convidar as meninas de Foz do Iguaçu. Quem tiver interesse em fazer uma caravana pra ir pra lá. Vai ser excelente também. O pessoal do Paraguai está muito bem-vindo ao nosso evento. Muito bom. Quem mais? Faltou? Faltou só aqueles maravilhosos da Esquina Burger. Acho que a gente podia ir lá depois. A gente não comeu, né? Comeu alguma coisa lá. Infelizmente. Desculpa, meninas. É que eles não estavam perto ainda. Sem comer. A gente vai ter que fazer outro só por causa disso. A gente manda pra vocês uma porção de torre de batata lá em Cascavel. Isso que eu vou falar. Eles podem abrir uma franquinha em Cascavel. Vem pra mim, pra Fih. Eu vou cobrar. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível. Passou voando isso aqui. É, irmão? Voou mesmo. Passou voando. Agradeço a toda a equipe de produção aqui dos estúdios Becklin. Vocês são incríveis. Esse programa está sendo gravado, mas se você já está aí, se inscreve. Se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra você receber todas as transmissões ao vivo e gravadas desse podcast. Siga o nosso Instagram, arroba outro podcast que agora a gente é famoso. É. Presença VIP. Presença VIP. Mãe, tô no podcast. É. É. É isso aí. Então a gente tá fazendo muito conteúdo pra lá que não vem pra cá também. Então tem umas coisas diferentes lá. Vamos aproveitar lá. Siga a arroba Renato Baltzer e a arroba Erika Quinaria. E deixar rapidinho que ontem a gente foi na inauguração de uma clínica masculina aqui em Foz. Olha que legal. Voltada para o público masculino. Estética. Estética masculina. Vou falar pra dona lá, pra Rose. Fazer unha. É legal. Tem isso aí de unha lá, Rose. Rose, blindagem, cutilagem russa. Maravilhosa. Inclusive, Rose, obrigado por convidar a gente. Foi muito legal aquele espumante. Muito legal. Delicioso. A Erika saiu já meio chumbadinha. A gente adora espumante. Isso é uma delícia. Tudo maravilhoso. Eu achei que ia ser aqui. Cadê, gente? Não tá escondido, não. Amanhã ou sábado, a gente não sabe exatamente, vai sair um reel sobre essa inauguração. Foi muito legal. E também vai ser um reel sobre esse episódio aqui, com certeza. E hoje eu tenho uma inauguração também. Não posso falar ainda, mas também já tem outra parceria chegando que eu recebi no meu... Ih, gente, tem muita coisa que eu recebi no Instagram. Gente, tá muito legal. O podcast tá... O podcast tá crescendo que nem a unha da Josi. Olha lá, seguidores da E-A-Poséticos. Segam eles também, hein? Obrigada a todo mundo que acompanhou. Beijo, até quinta-feira que vem. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.